Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia de unboxing da nova Ecodot de 5ª geração lançada pela Amazon aqui no Brasil e no mundo e claro que tem a Alexa. Inclusive eu comprei ela na cor azul que é muito bonita, pelo menos nas divulgações, ela é muito linda e também comprei para fazer vídeo aqui no canal a versão da Ecodot de 5ª geração com relógio que a diferença basicamente é que tem o display aqui na frente. Então se você quiser ver o unboxing e tudo mais dessa daqui, se inscreva no canal para não perder que nos próximos dias eu vou lançar o vídeo testando ela. Mas agora chega de papo e vamos falar da Ecodot de 5ª geração tradicional, essa daqui. E apesar de eu ter comprado ela na cor azul, também tem na cor branca e na cor preta. Então tem a Ecodot para todos os gostos e todos os ambientes. Eu comprei a azul porque ela é diferentona e eu acho que vai ficar bem estiloso. Até porque todas as Ecodots que eu tive até hoje foram pretas ou brancas. Então nada melhor do que uma novidade. Visualmente dá para ver que ela está basicamente igual a Ecodot de 4ª geração. Mas não se engane, porque nós temos novidades bem interessantes aqui. A mais importante provavelmente é o novo processador, que vai deixá-la ainda mais veloz para responder você. E claro, fazer o que você pede. A Amazon também informa que essa Ecodot é a que tem o melhor som já lançado pela Amazon. Então se você gosta de usar a sua Ecodot para ouvir músicas, a Ecodot de 5ª geração vai ser a melhor. E uma coisa que eu sempre me questionei, por que que não tem nas Ecodots, desde a minha primeira Ecodot eu sempre me questionei, por que que não tem sensor de temperatura? Porque assim eu consigo ver qual temperatura está no ambiente. Só que agora, para a nossa alegria, a Amazon colocou. Então a Ecodot de 5ª geração, sendo ela essa daqui a tradicional ou a com display, as duas agora possuem sensor de temperatura. Então você vai conseguir ver qual temperatura está no ambiente que ela está. E até pode fazer algumas automações com isso. Por exemplo, programar a Ecodot sempre que a sala estiver acima de tal temperatura, ela já vai ligar o ar-condicionado para tal temperatura. Além de sensor de temperatura, outra novidade muito interessante da Ecodot de 5ª geração é que agora ela tem detecção de movimento. Então você pode, por exemplo, pausar uma música só tocando nela, tocando em qualquer parte dela, ou também deixar o alarme para mais 5 minutos. Então, tocou o alarme, você quer mais um tempinho, dá um toquezinho e ela vai entender. Eu vou fazer todos esses testes em breve aqui no canal, então se inscreva para não perder. Agora que eu já falei um pouquinho das novidades da Ecodot de 5ª geração, bora fazer unboxing e tirar ela da caixa. Então vamos começar aqui pela caixa Ecodot 5ª geração. Aqui temos então o logo da Alexa e aqui o visual da sua Ecodot. Se você comprar na cor branca, a caixa vai vir com a Ecodot aqui na ilustração branca. Se comprar preta, vai vir preto. Se comprar azul, vai vir assim como veio essa aqui. Desse outro lado, ele informa Smart Speaker mais Alexa. Então além de uma caixa de som, você também tem uma assistente virtual, a Alexa. Na parte de trás temos ali a Alexa fica feliz em ajudar você e alguns exemplos de comandos que você pode dar a ela. Já desse outro lado, ele informa que tem Bluetooth, mãos livres com a Alexa, botão para ligar e desligar os microfones, botão de privacidade. E além de ter o botão para ligar e desligar os microfones, você também tem o controle de privacidade no aplicativo. E mais aqui embaixo, informa que é compatível com milhares de skills, como os Amazon Music, Apple Music, Spotify, aqui o aplicativo da Philips, Wall e G1. E é claro que tem muitos outros serviços além desses aqui. E aqui em cima temos o Sorriso da Amazon. Para abrir é muito simples, temos apenas esse lacre, que inclusive não precisa de tesoura nem estilete, é só puxar. E agora é só abrir e pronto. Está aberta, inclusive aqui em cima, na tampa, temos aqui o passo 1 e o passo 2. Simplesmente você baixa o aplicativo da Alexa no seu celular e coloca ela na tomada e faz toda a configuração. A partir daí, muito fácil e rápido. Abrindo a caixa, já dá para ver a Ecodot aqui. Ela já aparece um pouco ali, inclusive vamos tirar ela aqui. Nunca tive nessa cor. Muito bonita, olha só. Bem bonitona. Eu acho que é a minha Ecodot de cor favorita até hoje. Ah, uma observação. Perdeu o botão P2 aqui. As outras Ecodot de 4ª e 3ª geração tinham 2ª, uma 2ª entrada para colocar alto-falante, microfone e muitas outras coisas. Aqui então é tudo via Wi-Fi, via Bluetooth ou Wi-Fi. Então basicamente ficou a entrada para a energia. Antes de mostrar o resto para vocês, vou deixá-la um pouquinho de lado e vamos ver o que mais vem aqui na caixa. Então aqui já tirei tudo desse lado. Vamos abrir esse outro lado. Temos então o manual, Olá Ecodot, todo em português. Então tá aí. Temos aqui os LEDs, o que significa cada cor de LED que aparece nela. E ali todo o passo a passo e algumas sugestões de comandos, tudo em português. Inclusive o link de onde eu comprei a minha Ecodot, eu vou deixar aqui embaixo, direto da Amazon, em português, com tomada já padrão Brasil. E ela vem desde o início já em português do Brasil. para você fazer os seus comandos e também a configuração. Várias pessoas acabam comentando nos meus vídeos, nossa eu comprei a Ecodot, ela veio em inglês, como é que eu faço para mudar o idioma, não estou conseguindo configurar. É porque basicamente você comprou fora da Amazon de alguém que trouxe dos Estados Unidos. Então se você quer comprar a sua Ecodot toda em português, já com tomada padrão Brasil e tudo mais, para não ter dor de cabeça nenhuma, compre o mesmo link que eu, direto da Amazon. Chega muito rápido, a minha chegou em menos de dois dias e já vem tudo pronto para você usar aqui no Brasil, em português e tomada padrão Brasil. Link aqui na descrição. Voltando aqui o nosso unboxing, vamos tirar então o último item, a fonte, que vai na tomada obviamente. Aqui ela vem nessa cor, acho um pouco ruim ela não vir na cor da Ecodot, então toda a Ecodot que você comprar da Amazon, ela vem nessa cor aqui, não é assim, nossa que horrível, mas seria legal que ela viesse na cor da Ecodot. Mas é só um detalhe, a fonte é de 15 watts, padrão Brasil, então é só colocar na tomada e pronto, ela é bivolt, não vai ter problema de usar, independente da voltagem da sua região. É uma fonte com tamanho razoável, ela não é pequena, mas também é gigante. E aqui temos o cabo, a parte que vai ali na Ecodot está aqui. Voltando a Ecodot de quinta geração, eu estou muito curioso para testar, porque a Amazon bateu muito na tecla de que essa daqui tem o melhor som já lançado. Então eu estou muito curioso para ver quanto realmente o som melhorou, mas eu já vi algumas pessoas dizendo que sim, melhorou bastante, então eu quero testar. E lembrando, eu vou testar isso nos próximos dias aqui no canal, então se inscreva para não perder. Agora vamos ver aqui a estética, é basicamente a Ecodot da quarta geração, só que sem a entrada P2 e com as novidades que eu já falei. Processador novo, bem melhor, pelo que estão dizendo, pelo que a Amazon divulgou, o processador ficou muito mais veloz. Além disso, temos o sensor de movimento e também o sensor de temperatura. Na parte de baixo, nós temos aqui uma base antiderrapante, para você colocar em qualquer superfície. Temos aqui o LED 360, então aqui nós temos uma fita LED que dá um charme muito grande para a Ecodot, que dá todo o giro aqui, então você está usando ela, ela liga esse LED, fica bem bacana. Essa parte de cima arredondada é tudo em tecido, enquanto aqui é em plástico, e essa parte de tecido aqui tem os microfones, são quatro microfones mais o alto-falante ali dentro, então é muito bacana. Agora ela tem esse sensor de movimento, então você consegue fazer comandos sem ter que apertar os botões, exatamente, então tem alguns comandos que você só chega perto, ela já sabe que é para pausar música, para desligar o alarme e muito mais. Aqui em cima, os botões também são exatamente iguais à Ecodot 4ª geração, temos aqui o botão de volume, para menos e para mais, temos aqui o botão de privacidade, que aí desliga os microfones, inclusive quando você faz isso, liga um LED, e por último nós temos o botão de ação, que ao invés de você falar Alexa, faça tal coisa, você só aperta isso e fala faça tal coisa. Então com esses quatro botões você faz tudo, mas também você não precisa desses botões, apenas esse aqui você precisa, porque na verdade o botão de volume você pode falar Alexa, aumenta o volume, diminui o volume, volume 10, volume 5, e esse botão aqui de ação você só fala Alexa, tal coisa, e ela sai fazendo, então esses botões aqui você basicamente nunca vai usar, só vai usar esse aqui se você quiser desligar os microfones, e é basicamente isso. O tamanho dela parece exatamente o mesmo, que é de 4ª geração, porém alguns milímetros a mais pelo que eu li, então ela é um pouquinho maior, mas você não percebe isso, parece realmente igual a outra, se vocês quiserem eu posso fazer um comparativo lado a lado, da Ecodot de 4ª geração e de 5ª geração, mas basicamente elas são bem iguais por fora. Mas com todas as novidades e modificações que eu já falei aqui. E lembrando, a Ecodot de 5ª geração, ou qualquer outro Ecodot, ou a Ecopop que foi lançada recentemente também, todas elas não são só caixas de som, você usa ela sim para ouvir música, mas também pode usar para controlar a sua casa, por exemplo, ligue e desliga o ar-condicionado, ligue e desliga a televisão, ligue e desliga a luz, por exemplo aqui em casa a gente tem um LED na cozinha, eu falo Alexa, ligue a luz da cozinha, ela liga. Ou até mesmo o meu escritório aqui, todo ele é automatizado, então eu falo, liga as luzes, desliga as luzes, desliga a luz da live, desliga a luz dos vídeos e muito mais. E é claro que você não precisa usar a sua voz, ou apertar um botão no seu celular, ou na própria Alexa, para fazer esses comandos, você também pode, por exemplo, que nem na cozinha, eu configurei para o LED da cozinha ligar todo dia, a partir das 6 horas da tarde, e desligar às 5 da manhã. Então automaticamente, sempre que fica a noite, o LED da cozinha se acende, e quando vira dia, ele desliga. Tudo isso usando ela, a Ecodot com Alexa. E além dessas automações, você também pode pedir a previsão do tempo, agora pode também pedir, para ver qual é a temperatura dentro da sua casa, do ambiente onde ela está. Pode criar lista de tarefas, tudo com a sua voz, por exemplo, me lembre amanhã em tal horário de ir ao dentista. Coloque margarina na lista de compras. E muito mais. Até mesmo notícias, você pode pedir, por exemplo, me fale as notícias do dia, e ela vai puxar do G1, ou do UOL, as notícias, e vai passar um resumo para você. Você também pode fazer configurações, como sempre que você falar bom dia, ela já fala a previsão do tempo, como está o trânsito, e também as notícias da manhã. Como também pode configurar, quando você disser, Alexa, boa noite, ela vai basicamente começar um somzinho suave, ou desligar as luzes do seu quarto, e muito mais. Então sim, meu amigo, a Ecodot é muito mais do que uma caixa de som. É também uma assistente virtual, e muito mais. Depois que você tiver a sua primeira Ecodot, nunca mais vai ficar sem. Bom, eu sou o Edu, e esse foi o nosso vídeo de unboxing, da nova Ecodot de quinta geração, lançada pela Amazon. Não esqueça que o link de onde comprei a minha, está aqui na descrição, e eu volto nos próximos dias, para fazer o ligando e configurando, e também comparativos com ela. Um forte abraço, e até lá. Fui!